Hoje vamos explorar um problema em sistemas de injeção de dependência que utilizam o tipo genérico para a localização de instâncias de serviços. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu quero explorar junto com vocês um problema comum em sistemas de injeção de dependência como o Provider, o GetIt e outros do mesmo tipo, que utilizam o tipo genérico, o tipo da classe, como chave para tanto indexar quanto buscar as instâncias dos serviços na nossa aplicação. E o problema pessoal é que geralmente isso impossibilita que você tenha, por exemplo, dois serviços com o mesmo tipo. Então por exemplo, eu não posso ter dois providers de string, eu não posso ter dois providers do tipo repository e assim por diante. Então nesse vídeo eu quero explorar um pouco esse problema e mostrar ali uma possível, um hack ali para a gente tentar resolver essa situação. Então aproveita e já deixa o like nesse vídeo aqui para apoiar o nosso canal e também se inscreva para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então vamos aqui para o projeto de exemplo que eu criei para ilustrar essa situação. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma classe abstrata, que é a nossa interface, que eu chamei aqui de NumbersRepository. Vai ser simplesmente aqui um repository que vai conter uma lista de números e ele tem um método FET aqui para simular uma requisição, uma API, por exemplo, e ele vai retornar uma lista com os números inteiros. Bom, isso é a nossa melhor prática, então a gente vai definir a nossa interface e aí na sequência a gente vai ter então a implementação desse repositório. Então nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um local NumbersRepository e aí eu estou estendendo então na minha interface, eu vou implementar a minha interface. Aqui eu poderia usar o implement, não teria problema, mas eu estou usando aqui o próprio extends, então NumbersRepository. Aí aqui vejam que no meu repository, essa função aqui, esse parâmetro filter, ele até poderia estar lá no repository, mas não tem problema. Então aqui eu recebo uma função que seria para filtrar esse repositório, então eu posso começar sem filtro, depois posso colocar filtro, enfim, posso criar quantas instâncias desse repositório eu quiser, seria mais ou menos essa a ideia. E aqui simplesmente para a gente retornar um conjunto de valores, eu vou ter aqui um conjunto de 1 até 10, beleza? E aqui no meu FET, basicamente eu faço Numbers.where, uso o filtro aqui que foi passado como parâmetro, nesse caso inicial aqui o nosso filtro simplesmente a gente vai deixar como true, e aqui eu vou fazer um ponto to list, beleza? Só para a gente retornar. Então esse aqui é o cenário inicial. Lá no nosso main.dart, geralmente, ou em outros locais da sua aplicação, você vai provavelmente lá utilizar o multi-provider, ou você vai utilizar o get it, ou você vai usar o modular, enfim, ou outro sistema de injeção de dependência. Então o que você geralmente vai fazer? Você vai declarar lá o multi-provider, e dentro aqui do provider, ou dos bindings, enfim, no array de dependências, você vai passar aqui, vai declarar o provider, dessa forma aqui, então por exemplo, provider, e aí respeitando a questão do princípio, os princípios do solid, então o que a gente vai fazer aqui é depender da nossa interface, NumbersRepositories, ao invés da implementação, que é o local NumbersRepository, beleza? Então a gente declara que o tipo que a gente está usando aqui é o NumbersRepository, e quando ele criar para ele buscar a instância, ele vai utilizar o tipo NumbersRepository, e ele vai devolver para a gente então um local NumbersRepository. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, eu vou passar o filtro aqui como true, beleza? Então esse aqui é apenas o cenário que eu queria colocar para vocês. E o que vocês estão vendo na tela aqui, basicamente, então é um listView, que ele está recuperando a instância, então vejam lá, eu tenho um context.watch, ou poderia ser provider.offcontext, ou getit.get, enfim, dependendo do sistema que vocês utilizam. Mas na maioria das vezes, o que você vai fazer é passar aqui o tipo do provider que você quer recuperar. Então nesse caso aqui, eu vou depender da minha interface, de uma abstração, e não da implementação concreta. Então nesse caso eu estou buscando uma instância de NumbersRepository, beleza? E com isso eu carrego aqui o meu repository fazendo um Numbers.fetch, e ele vai carregar aqui a lista na tela. Bom, até aqui tudo certo, né? Isso aqui é apenas para exemplificar a estrutura para vocês, como vai funcionar. Bom, qual é o problema então? O problema, pessoal, é que qualquer sistema de injeção de dependência que utilize genéricos aqui, que utilize o tipo de dados para você armazenar, usar como chave para armazenar a instância e depois para recuperar, você tem um problema que você, por exemplo, não poderia fazer algo assim. Então vamos supor que esse repository aqui, eu quisesse ter um segundo do mesmo tipo. Então vamos supor que agora eu quero um filtro diferente aqui. Então vamos supor, eu quero filtrar aqui para ter os números pares. Então, por exemplo, aqui eu vou ter um Number, e aqui, por exemplo, eu poderia fazer assim, Number por cento dois igual a zero, tá? Para retornar, por exemplo, os números pares. Então vamos supor que esse aqui seja o meu filtro que eu queira trabalhar. Então o que acontece, pessoal? Dessa forma aqui você não consegue trabalhar. Por quê? Como o provider aqui vai utilizar o tipo, que seria o Numbers repository, ele vai usar como chave para fazer a indexação e depois, obviamente, para fazer a busca. Então não tem como você ter dois providers aqui do mesmo tipo, certo? Você não consegue fazer isso. Então tem sistemas que eles vão permitir para você, por exemplo, criar uma tag aqui. Então você pode vir e criar uma tag, dizer que esse aqui é o provider 1, e no outro lá vai ser o provider 2. Então ele utiliza a tag já como um recurso para contornar este problema, certo? Então às vezes é tag o nome dessa propriedade, às vezes é id, às vezes é key, enfim, você tem algumas formas de controlar isso, tá? Então este é o problema, você não consegue ter duas instâncias do mesmo tipo, beleza? Ah, alguém pode falar, ah, Diego, mas você poderia aqui criar um, por exemplo, número, pares local numbers repository, e você poderia passar aqui. Mas nesse caso a gente estaria dependendo então de uma implementação, né? Da classe concreta e não da interface que é o Numbers repository. Então você acaba fazendo um acoplamento direto do teu sistema, né? Porque quando você for aqui fazer a localização, você não vai mais localizar pela interface, né? Pelo contrato. Você vai acabar fazendo a localização pela classe concreta. Então isso, por exemplo, para fins de teste, isso vai ficar bem complicado. Então assim, pessoal, não tem uma forma, vamos dizer assim, definitiva de como corrigir esse problema. Um hack, vamos dizer assim, uma solução que você pode tentar fazer se você passar por essa situação é trabalhar com a própria orientação a objetos. E eu vou mostrar aqui para vocês uma ideia de como vocês poderiam contornar esse problema mantendo ainda a ideia de usar as interfaces, né? Para localização do serviço, para você depender das abstrações e não aqui das implementações concretas, né? Do local Numbers repository. Então qual é a ideia? A ideia é que você defina mais interfaces para você usar depois como chave. Então, por exemplo, aqui eu poderia usar um abstract class. Eu vou chamar aqui de pares, né? Então, even Numbers. Numbers repository, tá? E isso daqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um implement do Numbers repository. Só isso daqui. Então, desta forma, eu gero aqui uma nova interface, mas que ela simplesmente está implementando o Numbers repository. Então, no fundo, um even Numbers repository continua sendo um Numbers repository. E aí, aqui que está o hack, vamos dizer assim, né? Usando apenas orientação a objetos. Então, eu posso vir aqui na minha classe, né? Local Numbers repository. Ela está estendendo de Numbers repository, né? Que é o nosso contrato principal. Então, o que eu posso fazer aqui é usar o implements. E aqui eu vou passar o even, o even Numbers repository, certo? Porque elas são iguais. Então, simplesmente eu estou dizendo que ela está estendendo o Numbers repository, mas está implementando o even Numbers repository, certo? Porque eu estou mantendo exatamente igual, né? Eu não estou definindo aqui nenhum método novo dentro do even. Beleza? Bom, o que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer a mesma coisa aqui, por exemplo, para os números ímpares. Porque eu poderia ter, por exemplo, um odd Numbers repository. E aqui eu poderia fazer a mesma coisa. Poderia passar uma vírgula, porque ele permite que você implemente múltiplas interfaces diferentes. Então, vejam que tanto odd quanto even, eles vão ser a mesma coisa que Numbers repository. Beleza? Então, essa aqui seria uma forma de você contornar esse problema. Definindo interfaces adicionais, tá? E vão implementar a interface aqui original. E aí, o que você vai fazer nesse caso aqui? Você volta lá no seu provider, que é o que a gente vai fazer agora. Então, agora aqui, nesse segundo provider, ao invés de eu utilizar o Numbers repository, eu vou utilizar aqui um even Numbers repository. E agora eu tenho os números pares. Eu poderia declarar, então, um terceiro provider aqui. E eu vou utilizar um odd Numbers repository. E aí aqui, por exemplo, para os odds, né? Para os ímpares, eu vou fazer aqui o filtro aqui, que ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Como é que vai funcionar agora a localização do serviço? Então, o primeiro aqui vai continuar igual, né? Que é o Numbers repository. Eu vou fazer um segundo aqui, que é o even Numbers. E aqui eu vou fazer o even Numbers repository. Percebam, é sutil a diferença, tá? Mas percebam que eu estou dependendo ainda de uma interface. A interface é o even Numbers repository. E eu não estou dependendo da implementação diretamente, né? Da implementação concreta. E eu vou fazer o mesmo aqui com o odd Numbers, beleza? E aqui eu vou trocar por odd Numbers repository. E aqui, só para a gente, né? Para fins de teste, eu vou fazer aqui um repository 2. Então, vai ser o even Numbers. E vou criar aqui o terceiro. E vai ser o odd Numbers.fetch. Beleza? Então, vamos salvar. Ele vai dar provavelmente um erro aqui, porque eu preciso restartar a aplicação. Vamos lá. Restartando a aplicação. E agora vejam que ele já carregou. Então, vejo que agora eu tenho três providers. Mas no fundo, os três estão dependendo aqui, né? Os três utilizam a mesma implementação concreta. Que é o local Numbers repository. Tá? Depois eu poderia, né? Por que isso aqui é interessante, né? Porque depois, vamos supor que eu estou aqui em ambiente de desenvolvimento. Ou, por algum requisito, eu quero usar aqui um remote Numbers repository. Então, eu vou trocar a implementação, mas todas as minhas páginas, todos os meus controllers, todo o meu sistema que está precisando aqui do Numbers repository, ou do even, ou do odd Numbers repository, vai continuar funcionando. Certo? Simplesmente eu vou criar um remote Numbers repository, né? Que vai implementar todas essas interfaces. Beleza? Então, isso é a parte interessante aqui desse hack, vamos dizer assim. Se vocês passarem por essa situação, de vocês precisarem de dois providers do mesmo tipo. Então, aqui a gente mantém essa ideia. Seriam, vamos dizer assim, três providers do mesmo tipo, né? Praticamente. A diferença é que a gente criou aqui uma interface adicional para a gente usar como chave, né? Para a gente usar como key desse sistema de indexação e busca aqui dos nossos serviços. Beleza? Bom, vamos ver um exemplo aqui da questão do teste, né? Então, aqui eu tenho um widget test aqui, que eu já tinha escrito antes. Então, o que você pode fazer? Repare que interessante. Eu posso criar, por exemplo, uma classe mock, né? Então, por exemplo, o meu mock Numbers repository, ele continua estendendo no Numbers repository, e ele implementa o even e o odd. Então, repare que eu posso fazer aqui, trabalhar com o mesmo sistema, né? Dos providers. Se você estiver trabalhando com outro sistema que permita você fazer a subscrita aqui das instâncias. Mas veja que eu continuo fazendo aqui, né? Declarando os meus providers com o tipo genérico. E aí agora, ao invés de eu utilizar um local Numbers repository, eu estou usando aqui no teste um mock Numbers repository. Mesmo esquema, mas eu tenho uma implementação diferente. E aí, repare que eu estou fazendo um teste no My App. E o My App vai chamar o Numbers page. Então, repare que eu estou conseguindo aqui fazer o teste, né? Sem mudar qualquer coisa dentro do Numbers page. Tá? Então, essa é a vantagem de você trabalhar com os tipos genéricos. Mas, como eu falei para vocês, você tem essa limitação de dois providers ou mais do mesmo tipo. Então, essa aqui seria uma ideia, né? De como que vocês poderiam fazer para contornar esse problema. Então, eu espero que essa dica tenha ajudado, né? Eu tenha inspirado você de alguma forma aí se você passar por esse problema, tá? Em qualquer sistema de gestão de dependência que tenha essa questão de indexação e de busca, né? Dos serviços, das dependências por meio do tipo de dado. Beleza? Se você tiver algum comentário, né? Alguma outra dica, deixa abaixo aqui nos comentários, né? Aproveita, já deixa o like aqui para apoiar o nosso canal. E compartilha esse vídeo com os seus colegas devs. Beleza? Vejo você no próximo vídeo e até mais! Amém! 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 Amém.